Música Hoje é direto aqui do Gilson Colares, Visagista e Beleza Eu estou com o Fabiano O Fabiano que é um profissional completo Porque ele faz tudo que se relaciona cabelo Desde tratamentos, não é, Fabiano? Escovas, penteados, cortes Hoje em dia tu faz tudo, não é? Hoje o Gilson deu a liberdade pra nós Poder explorar a arte do cabelo Cortar, fazer penteado, colorir, fazer mechas Que eu adoro fazer mechas E faz como ninguém, né, Fabiano? A mecha do Fabiano é aquela assim Que quando tu vai pentear, tu vai pra pia e não cai um fio Eu gosto de cuidar bem a saúde do cabelo Que é o principal, né? O cabelo sem saúde não fica bonito, né? É verdade Pode ser a melhor escova, mas o cabelo não fica bonito Pois é, uma das técnicas que tu tens aqui no salão E que tu és o único aqui do salão que faz É o mega hair, não é, Fabiano? Mas é o mega hair com o ponto americano Qual é a diferença do ponto americano pro... O ponto americano, o bom dele é que ele não preenche todo o cabelo, né? O cabelo ele fica preso, fica firme, só que não fica todo tracionado Não fica aquela faixa todinha costurada Dá mais liberdade pro cabelo E é maravilhoso, não? E é um processo que se tu não gostou, tu tira a bota, não estraga o cabelo, não prejudica o fio E dá aquela sensação de mais liberdade, aquela coisa tracionando na cabeça, apertando a cabeça da pessoa É, eu posso dizer, porque eu sempre uso com o ponto americano E o ponto americano ele fica em pontos estratégicos Exatamente como fica o tic-tac Não é? E a gente não percebe Tu faz o rabo, tu lava o cabelo tranquila E tu não percebe, tu esquece que tu tá com o mega Porque ele não dói absolutamente nada Fica um efeito bem natural, né? Fica uma coisa que é um acessório ali que tu nem sente, vai dizer Nem sente É como se tu tivesse colocado com o tic-tac, só que é permanente Não é? E fácil daí de manutenção também, não é, Fabiano? É, geralmente a manutenção vai muito da sensibilidade da pessoa Mas tem gente que demora três meses pra fazer manutenção Tem gente que faz todo mês Vai depender muito da sensibilidade da pessoa Que é tão mais firme, mas ela sempre vai ficar presa ali E diz uma coisa, Fabiano O mega hair as pessoas associam muito ao comprimento, não é? E ele é muito usado também pra volume, mesmo em cabelos mais curtos Ah, sim, é A gente pode sempre jogar, né? Se a pessoa tem um cabelo curto Provavelmente ela vai ter que usar duas ou três faixas Pra dar o volume, né? E dar as camadas Porque sempre com aquela marca Quando a pessoa quer comprimento Sim Então tem que botar sempre duas ou três pra tirar aquela marca E dar o volume no cabelo Porque não adianta ter o cabelo comprido e ralinho lá na ponta, né? Então sempre tem que botar duas ou três Tem uma cliente que eu botei esses dias O cabelo dela curto, a gente botou quatro faixas Sim, e com esse ponto americano elas ficam muito confortáveis Fica natural Não fica desconfortável E a mulher com o cabelo mais chanel Ela também pode usar pra dar volume, não é? Também pode usar pra dar volume E como é que funciona aqui no salão? A pessoa já tem que trazer a faixa? Ou vocês têm a faixa pra deixar na cor? A gente até tem algumas Mas a gente trabalha muito com a Mary Perucas ali da Pliny, né? Também Que faz um trabalho maravilhoso É bem na frente ali dos Afro-Higienópolis Eles têm os melhores cabelos Dizem que do Brasil, né? Porque eles mandam pro Brasil inteiro E inclusive exportam cabelos, não é? Pra fora Porque a qualidade do cabelo deles é bárbara E se tu não encontrou na cor aquela textura do cabelo que tu gostou Vocês fazem a coloração A gente faz a coloração Deixa no tom que fique bom pra cliente Digamos assim, a cliente nunca usou E ela diz assim Ah, não, eu quero experimentar Mas eu não queria fazer uma coisa definitiva Tem como fazer esse test drive aqui? Experimentar E se não gostou, tirar? Tem, com certeza Eu sempre digo Quando a pessoa vai colocar pela primeira vez Eu sempre digo Primeiro a gente tem aquele processo de adaptação, né? Claro A pessoa tem que se adaptar com aquilo ali Que é uma coisa a mais na cabeça, né? É um acessório Sim, é um acessório Por mais que fique suave Por mais que fique natural Vai sempre ter alguma coisa ali Tu tem que ter cuidado pra pentear um pouco Claro Mas tudo isso te orienta aqui A gente, vamos se orientando Vamos conversando E tem que cuidar da faixa Exatamente como tu cuida do teu cabelo, não é? Exatamente Ele acaba fazendo parte de ti Então se alguém quiser experimentar uma cliente pra testar Tem como? Tem, com certeza É isso aí Quem bota, pega nunca mais tira Ou tira um período como eu Daqui a pouco bota de novo, não é? Porque tu deu teu cabelo farto Bonito E... Tudo de bom, né? A gente é... Cabelo é poder, né? É isso aí Obrigada por hoje Obrigada por hoje Fabiana e Fabiana, é claro Atende aqui No Gilson Colégio Visaginos e Beleza Falar em beleza Sem falar em tendência de outono e inverno É quase impossível E hoje nós vamos falar de maquiagem de outono e inverno Um penteado super estiloso Pra lá de reverente Pra essa maquiagem Eu estou aqui com o Felipe E com a Dami Que são dois craques aqui do Gilson Colares Visaginos e Beleza E o que vocês prepararam pra nós hoje? Começamos pela maquiagem ou pelo Felipe? Vamos Vamos lá, Felipe Então Vamos girando ela pra mostrar Porque a gente olha e parece um coque básico Super básico, né? Mas tem alguma surpresa Felipe, tu disse que esse é um dos penteados mais pedidos hoje, não é? Sim No momento de coque O que mais tem saído é esse estilo de coque mais solto Mais... Estilo... Estilo... Eu mesma fiz em casa Claro Pra não ficar com aquela cara de cabelo penteado E fui no salão Não, e não dá aquela ideia séria, não é? Isso E o que a gente busca muito aqui no salão É manter a personalidade da cliente Claro Ela não sentir outra pessoa quando está com o cabelo preso Isso é fundamental Porque tem clientes que não usam muito o cabelo preso Então pra cliente não perder a identidade dela E manter o estilo dela A gente sempre procura fazer uma leitura, né? Do perfil do cliente E encaixando numa ocasião mais sofisticada que precise de algum detalhe como a trança Que é uma trança embutida? Isso Isso é uma trança embutida e invertida Ela começa na nuca e sobe até o topo da cabeça Que dá um toque a mais no penteado E usando também as pontas dela que são mais claras para dar esse efeito mais... Pois é, isso eu achei super bacana porque hoje os cabelos as pontas normalmente são mais claras Não é uma supertenência E tu fica com uma outra cor E tu enrola e fica aquela coisa... Fica bonito na trança, né? Aquele tramado com as mechas mais claras fica super bonito na trança, eu acho Claro, não, fica lindo e o coque ele sempre passa aquela coisa mais séria, mais social E um assim não Ele é aquela coisa mais despojada Que vai combinar com uma personalidade mais despojada na origine Na verdade é um penteado que pode ser usado no dia-a-dia, para o trabalho Até para um happy hour com... Até para um casamento Ou até para uma situação mais sofisticada, um casamento, uma formatura É lindo É um penteado bem versátil Gente, o Felipe, ele é um craque em penteados Eu já vi saírem penteados daqui maravilhosos, assim Limpidez daquele anelado até um coque super sofisticado, não é? Sim E isso sempre levando em consideração a personalidade da cliente Sim, eu sempre procuro manter a cliente dentro do que ela se sente bem Para que ela não se olhe no espelho e se sinta estranha, não se sinta bem durante o período que ela vai dar com o cabelo penteado Porque isso é mais importante, né? A cliente se sentir bem com o que ela está usando, com o que ela está vestindo E normalmente a gente faz um penteado para uma ocasião especial, não é? Sim E nessa ocasião especial quantas pessoas às vezes ou fazem uma maquiagem ou até um próprio penteado Não se reconhecem, não é? E a cliente tem que se reconhecer, claro que um pouco mais bonita, não é? E essa é uma habilidade que tanto o Felipe quanto a Dani tem Eles fazem muitos casamentos, muitas formaturas, não é? E é importante que a cliente depois se olhe na foto, se ache linda e se enxergue ali, não é? Até porque é um registro eterno É eterno, não tem uma segunda chance, não é? É uma responsabilidade, hein? Muito E como fazer para um penteado como esse, que tem esse aspecto mais despojado, ele durar muito tempo? A gente trabalha muito desde a lavagem do cabelo, com cuidado especial na questão de um shampoo que limpe bem o fio, não deixe ele pesado Não usar muito condicionador, até os finalizadores que vão desde mousses, que a gente usa para a secagem Até o spray finalizador que é para segurar o penteado E daí tu garante que não cai? Até o outro dia Dani, essa maquiagem de oito ano inverno que tu fizesse, já trouxe os batons bem escuros Que tem até um ar meio rocker, não é? É, a gente buscou na Kelly trabalhar com a personalidade dela, que é um pouco camaleoa, rock and low Então eu achei que o batom preto que é uma tendência do inverno agora Tu aposta nessa tendência? Eu acho que está super em alta e as mulheres estão com vontade de arriscar, de usar, como os marrons escuros Mas vai para meninas mais novas, não é? É, para jovens fica muito legal Claro E é uma cor que substitui o bordô, substitui o marrom escuro, que também está super em alta E passa uma irreverência E passa uma irreverência Daí tu não marca tanto o olho, tu deixa a boca mais Claro Esse batom especificamente da Make Up For Ever Ele é brilhoso, também está em alto brilho, gloss Mas também dá para matificar ele com um pozinho translúcido por cima Mas ela sabe todo Daí colocando o pozinho translúcido por cima ele fica mate E dá para usar como mate também Eu deixei ele natural como ele é, ele é meio molhadinho E procurei nos olhos fazer uma tendência também que está super em alta no inverno Que é os tons mais de berinjela Até na próxima modelo também, depois eu vou mostrar Mas assim, eu fiz um berinjela mais suave Os tons mais para o rosado até, antigo, do que o berinjela em si Que aquele côncavo marcado de marrom, agora no inverno vai ser super em alta marcar com berinjela Que é esse bordô escuro, né? E que remete! Com os tons do inverno Remete super e os aí embaixo também, né? E muito rímel O cílio continua em alta Super em alta sempre, né? E é uma proposta bem legal para o inverno Que daí não carrega tanto no olho, carrega na boca É isso aí, ó Uma linha de inspiração E, é claro Aqui com esses dois aqui A gente sempre fica sabendo Exatamente tudo que vai acontecer na maquiagem E também nos cabelos, não é Felipe? É isso aí Obrigada, Dani Eu que agradeço Obrigado Eu quero agradecer a minha vida Fazer uma super transformação Seja de mudança de cor de cabelo Ou um corte bem diferente daquele que a gente usa Porque dá muito prazer A gente se sente renovada, repaginada, rejuvenescida E foi isso que a Aline fez aqui hoje A Aline passou por uma super transformação, como vocês estão vendo E um cabelo super longo, não é Marco? Cabe um cabelo na altura da cintura Fechou um long bob Na altura da cintura Foi corajoso Ela também Ela também Isso é a segurança de um bom profissional, não é? Que não tem medo de chegar e passar a tesoura Vamos lá Porque tu corre o risco da cliente não gostar, não é Marco? Diga a gente Pois é a experiência, não é? São alguns anos, né, Carmen Então assim, a gente aproveitou esse novo gancho Que era o long bob o ano passado E ele vem com tudo pra 2017 Aproveitando as variáveis de comprimento Claro Desde o short, né, o médio, que no caso dela E o long Aproveitando isso, Carmen A gente, pra mexer um pouquinho na estrutura dele A gente mexeu nas camadas A gente deu umas leves camadas Pra dar um efeito São quase imperceptíveis Imperceptíveis, só pra dar Pra dar um movimento Dá um movimento Na frente ele é um pouquinho mais louco E tem projeções nas duas laterais pra frente Eu já expliquei pra Aline também Não, pode ficar tranquila Tem projeções perfeitas Vai dar a impressão de ele estar mais longo até Claro E aí pra modelar, a Carmen foi simples Mousse, né, baby this Spray Ok, soltamos E esse aqui é o Bob Messi Que não tem nada a ver com o Messi de jogador de futebol, gente É o Bob Messi É o Bob Messi Que é nada mais que bagunçado É o Bob Não, me dá aquela coisa descontraída Descontraída, leveza A Aline me diz uma coisa A sensação que tu tivesse de sair do cabelo longo Que provavelmente tu cultivado ele há muitos anos Pra esse comprimento Não essa sensação que eu disse de renovação De esvelhecimento De leveza Como é que tu te senti isso? Leve 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 O cabelo Ficando mais bonita ainda Fazendo uma emoção Uma ótima ação, né, Carmen? Não, ficou maravilhosa ali E a Dani complementou com uma maquiagem Dentro das tendências já de outubro inteiro Pra Dani? Isso aí Ahn Primeiro, eu preciso dizer que no salão do Gilson Coleri Só tem fera Mas isso é muito Meus colegas Obrigado Felipe O Fabiano O Marco Todos A Aline A Regiane O Gilson Todos maravilhosos Todos maravilhosos Tenho muito orgulho de trabalhar com eles E o trabalho é, né Espetacular Espetacular E eu acho que ela até rejuvenesceu mais Com certeza Ela ficou muito mais mulherão Mais fresh Mais fresh Exatamente O que eu fiz hoje de tendência nela Foi esse esfumado berinjela bem marcado, né E coloquei uns tufinhos de cílios Um delineador bem gatinho Que também continua em altíssima Os cheiros são super naturais Super naturais E tem uma tendência bem forte, Carmen Que é o head carpenter, né Que é o do tapete vermelho E que assim ó A boca muito leve A maquiagem também muito leve Mas daí se marca o olho não marca a boca Se marca a boca não marca o olho E nela eu procurei usar um tom Também muito Os tons parecidos com a sombra também Estão super em alto Então tu pode botar a mesma cor do olho na boca Claro Combinando E pra ela que é loira Fica super bonito Fica super natural A gente não sente mascarada Exatamente Não tem essa sensação Olha ele A boca levinha Ficou linda essa boca Então eu botei puxando os tons da sombra Um batom rosa clarinho mais leve Com um pouquinho de gloss em cima Que também é uma tendência a usar o gloss só no centro do lábio E era isso E é uma pena que a gente não possa fazer uma maquiagem Definitiva assim Não acordar com o papai Acordar todo dia Sempre assim também né Sempre intacto né galera Gente Mais alguma coisa também Não só pra A gente usa a mesma sombra Embaixo do olho A mesma sombra E que dá um efeito bem leve Super leve E que usa uma maquiagem dessa dia e noite né É isso aí É isso aí Mais dois craques ó Que desfilam Aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza Um Marco que sabe tudo de cabelo Que tem muitos anos de estrada Não é Marco? Somente Super talentoso E a Dani Que está aqui também sempre conosco Que pra mim Não preciso nem dizer É a melhor maquiadora aqui do Rio Grande do Sul Senão No Brasil Concordo Obrigada gente Vamos logo E quando a gente está junto a gente consegue juntar a melhor maquiadora do Rio Grande do Sul com a melhor micropigmentadora O que que a gente faz? Se agarra nelas Nunca mais solta A Joselane Bruno Micropigmentadora Das boas Das boas Das boas Das boas Agora me abrou Generosa Se quer fazer uma micropigmentação Tem que ser com ela Porque Doas boas Acrescentada As coisadas E eu tinha muito medo E a Joselane conseguiu me mostrar como deixar só realçar aquela beleza natural da cliente Sem tirar a personalidade dela sem que ela se estranhe por dias ou mil O trabalho dela é muito leve Muito delicado Fica muito natural Então assim É um trabalho que eu gosto Mas essa tua preocupação é a maioria das pessoas Que querem fazer uma micropigmentação Porque a micropigmentação é uma coisa É como uma tatuagem Então tu sabe que tu vai ali Tu vai fazer e que se deu errado Tu tem que carregar aqui E esse trabalho da Jo E eu não me canso de dizer E vou repetir Eu já fiz muitas micropigmentações por aí Que nunca duraram Que nunca ficaram exatamente como eu queria E a Jo me desafiou A fazer a minha micropigmentação E depois que eu colei nela Eu não descolei nunca mais Porque o trabalho dela realmente é muito natural É maravilhoso A gente ama ela de paixão Não é? E a pedidos estão abertas As novas vagas para um novo curso Não é a Jo? E é sobre isso que a gente tem que falar Sim, eu fiquei Confete Eu fiquei muito feliz Com o retorno das meninas Realmente foi o meu primeiro curso em grupo Já tinha dado cursos individuais E estava também com receio Porque o curso é uma troca A gente aprende E eu descobri que além de fazer a micropigmentação Eu também sei ensinar E as meninas ficaram satisfeitas Os últimos dois dias de curso Elas estavam andando com as próprias mãos Eu não era com os próprias pés Eu fiquei muito feliz E o trabalho artístico É verdade Eu percebo assim que o maior medo assim como a Dani É aquela coisa assim da máquina De empunhar a mão Como fazer Que tipo de pigmentos Mas isso só no primeiro dia O primeiro e o segundo dia Eu acredito Que teve um pouco de resistência Não vou conseguir A noite o pessoal me mandando mensagem Como é que eu fui? O que tu achou? Mas no terceiro dia em diante Elas já estavam mais confiantes Principalmente gente O retorno das modelos Muita aula prática As modelos encantadas Porque ninguém quer ser modelo E elas costumam dizer Ah eu não vou ser cobalha disso Eu digo gente Não precisa ter medo Porque é sob meu respaldo Eu tô ali Algumas eu peguei na mão de vocês Ajudei a fazer Finalizei alguns trabalhos Então todas ficaram bem feitas Bonitas Já tô com uma lista de espera Hoje o próximo curso eu quero ser modelo Né Dani? Então assim ó Foi muito bacana Neste curso pessoal Eu passo pra vocês O melhor custo-benefício De equipamento De pigmentos de qualidade Aonde não vai ter problemas Com azul lá Com qualquer problema Que você pode ter Com pigmento Que você desconhece Eu repasso Aquela informação preciosa Que infelizmente Em muitos cursos Te dão uma lista E te vira Procura a máquina A máquina que você encontrar E não é assim que funciona Tá gente? Sem tudo Então toda essa preciosidade Eu vou passar pra você Uma condição especialíssima Pra você ter O curso A partir do dia 8 Começa o curso Dia 8 de maio Uma semana de curso Das 9 da manhã Prática É quase personalizado É quase personalizado Não é uma turma lotada De gente A Dani sabe Então você me chama Eu tô do seu lado Não é que você fica Profe Profe Já tô indo Isso é muito importante Também Porque é um trabalho Muito sério De muita responsabilidade Exatamente Então ó Não espera Liga Se inscreve Pro curso E se não for fazer o curso Não tem o dom Pra micropigmentação Vai deixar Suas sobrancelhas lindas Lá com a Jo Não tem o dom